Vamos lá pessoal, como é o time da Champions League de quarta-feira, antes de falar, vamos falar dos jogos de terça A gente mesclou entre City e Barcelona, a gente até colocado mais do City, depois eu entrei pra ver o time Mudei um jogador, só coloquei dois, o goleiro, o Everson, o Ederson e mais um defensor, infelizmente tomou gol do Estrela Vermelha E o Barcelona, como era provável, ganhou de 5x0, né? E o City deu uma ramelada aí, por isso que agora o jogo de quarta-feira eu vou fechar uma zaga, vou arriscar Bom, pra quem gosta de aposta esportiva, a gente acertou do Barcelona, a vitória em mais de, não sei, dois gols Do City também mais dois gols, acho que o Feyenoord contra o Celtic, eu falei O Celtic e o Rangers só jogam bem na Escócia, quando joga fora é lapada Acho que Lazio, Atlético de Madrid, ia sair menos de dois gols na partida, ou três que eu falei Acho que foi um a um, deixa eu ver Agora, Shakhtar, Donetsk e Porto, aí eu acho que sinceramente eu não lembro o que eu falei Eu sabia que o jogo ia ser mais difícil, e o Porto ganhou fora Então a gente foi bem, vamos ver se a gente acerta bem os jogos de quarta-feira Que vocês vão ver depois da introdução, que eu até dou algumas dicas aí Pra quem gosta ou de solo de gol, essas coisas aí, beleza galera? Então vamos lá montar o nosso time da Champions de quarta-feira Quarta-feira também, Liga dos Campeões Bayer de Munique e Manchester United É, vocês gostam que eu falo os favoritos? Na minha opinião, Bayer de Munique Arsenal e PSG, PSV Arsenal favorito Benfica e Red Bulls, acho que é Salzburgo Benfica favorito Sevilla e Lens Hum, da França, time que eu acho que do PSG Na última rodada, ou foi o Nice Aí, bom, Sevilla pra jogar em casa Mas, aquele pé atrás E Real Sociedad, Inter de Milão Inter de Milão, às vezes o empate Braga e Napoli Eu apostaria mesmo fora de casa no Napoli Vamos ver se a gente vai acertar Tá gravado, hein Semana do jogo de terça-feira A gente acertou praticamente quase tudo Pra quem gosta de aposta esportiva Então, galera, como deu essa ziquinha aí do jogo do City Que eu mesclei com o Barcelona Se eu tivesse colocado só o Barcelona, ia me dar bem melhor Eu vou fechar uma zaga Vou fechar uma zaga e vou escolher a zaga do Arsenal É Tava pensando na zaga do Napoli Ou do próprio Bayern Contra o Manchester United Mas esse ano não dá mais medo de ninguém Também temos jogadores da Inter de Milão Eu gosto tanto do Dörfers O Frederico de Marco Do Napoli de Lourenço Do próprio Bayern de Munique O Davis Mas nós vamos com o do Arsenal O Ben White Mesmo a média dele não sendo boa Eu vou fechar a zaga Tô cansado de ficar mesclando Ele não dá dessa zica aí Vamos ver se tem outro do Arsenal Pra gente escalar Não sei se eu já passei Só falta não ter Ah, tem o Dichenko Lateral esquerdo Que também apoia o ataque Isso que eu gosto Assim que é bom Vamos colocar nosso lateral reserva Vamos colocar Vou colocar um do O Frederico de Marco Na Inter Contra a Real Sociedade A Inter de Milão Tem camisa E deve ganhar esse jogo Vamos lá O goleiro também será O do Arsenal Vamos ver O goleiro reserva Vamos colocar um goleiro reserva Deixa eu ver Não posso colocar O Naná Tá no Manchester, né? Saiu do Na Inter de Milão Agora tá o Sommer Deixa eu ver Vou colocar um goleiro aqui Só pra gente Bom, cadê? Alex Merit Colocar o goleiro do Bayern E o treinador Será também do Arsenal Com certeza O Arteta Apesar que a gente sabe Que o PSG É o time holandês Sempre mais Vamos lá Vamos seguir firme aí No time do Arsenal Vamos ver os prováveis Do Arsenal Tem o Saliba Ou o Salab Depende da pronúncia Que vocês querem Deixa eu ver aqui Mas o Gabriel Magalhães É o brasileiro Deixa eu ver Se tem outros Só Galerinha Eu gosto também Dos zagueiros Na Inter de Milão Bastoni Pela média Pela média Sensacional O Matheus do Arminha Do Arsenal É mais por causa Do saldo de gols Tô sendo sincero galera Mais por causa Do saldo de gols Porque Quando o Arsenal Toma gol Sinceramente Ó Já tomando Já não fazendo gol No último jogo Contra o Everton O Gabriel Magalhães Não foi muito bem Então a gente vai focar Por causa do saldo de gols Eu também não tô confiante Nessa média deles não Ó O meu Saliba Ó Tá mesmo É mais por causa disso Mas beleza Eu vou fechar Uma zaga Quero fechar a zaga E a zaga que eu escolhi É o Arsenal Que eu acho que tá bem entrosado Aí O time do Arsenal Vamos ver Coloquei agora o meio campo Né? Deixa eu colocar o zagueiro reserva Antes pra gente fechar O nosso time Ó o Otamendi Do Benfica Ó Esqueci também Outro time Que pode pintar Uma boa O bom saldo de gols É o Benfica Viu É Benfica Até que na Champions Ano passado Ano passado Esse ano Comecinho até que ele foi bem O Lanameiuka Bom O Lanameiuka Tem vários nomes bons Bruno Fernandes Beleza Que o jogo é difícil O Miller E o Kimmich Do time do Do Bayern de Munique O Dergarde Do Arsenal Tá indo bem Esse garoto Molequinha E tá jogando bola 10 pontos Contra o Manchester United 10 contra o Crystal Palace Ganhou do Everton Ó o Barella Gosto do Barella Que acompanha o Bruno E sabe Gosto do João Mário Também Média dele Bate pênalti Bate pênalti Apesar que nos últimos jogos Ele não vem bem Mas ó Na Champions De 2022 23 Eu lembro que eu colocava ele direto Era 18 10 pontos 14 14 Caseminha Mas pra roubar de bora O Gorexia Também eu gosto Vai lá 10 no último jogo Contra o Leverkusen O Leverkusen Que é líder Acho que do Do Alemão O Kai Havertz Tá no Arsenal Esse Kocosan O Rakitic O Reis Eriksen Nossa Tem Valmerino Do time Ah Esse do Lens Eu sinceramente Não conheço Não vou indicar Porque eu não conheço Nem o Wermer Do PSG Ricardo Horta Do Braga O Anguissa Do Napoli Todos os jogadores Que eu escalava O Eric Lamera Do Sevilha Brian Bryce Mendes Já escalei esse cara No Campeonato Espanhol E é bem E é isso Vamos colocar os prováveis Vamos lá Caraca Tem muito jogador bom Vou colocar o Odergaard Muito bem Deixa eu ver a média Eu não vou colocar Nenhum do Manchester United Fora de casa Porque eu não confio muito Ah o Kimmich Só aumentou na rodada O Miller Também né A gente já é vetera né Já Às vezes fica no banco Deixa eu ver o Gorex Ah o Ziliensky Também do Napoli Cadê o Gorex 10 pontos Contra o Leverkus Eu vou colocar também O do Bayern De Munique Calando o Glu Calando o Glu Também Outro jogador bom Contra o Milan Ele fez 3 Nossa o Milan Tomou de 5 Empatou com o Neoncastle 0x0 Na Champions League Fez 10 O jogo é fora de casa Ah o Mictarian Também Outro jogador Que eu até esqueci De comentar Gosa do Mictarian Acho que ele é iraniano Se eu não me engano 24 pontos Contra o Milan Dois gols É um jogador Que finaliza Bastante fora da área Galera Deixa eu Deixa eu ver Se o cara É o Orkund Do Benfica Um jogo só Não Deu uma assistência Não Vou conhecer mais dele Mais É Mais razoável O Eriksen Caramba Vou colocar o Mictarian Gosto do Mictarian Gosto Gosto Vamos ver o Ziliensky Deixa eu ver a média Do Ziliensky Do Napoli Já foi melhor O Ziliensky Já foi melhor O Barella Deixa eu ver O Barella Também Porque o jogador Que rouba Bastante bola 11 de exame E as vezes Finaliza também João Mário Vamos ver o João Mário É João Mário Eu até queria colocar Se só foi bem Na ano passado Que esse ano Aí por enquanto Calanongu Kai Havertz Deixa eu ver O Kai Havertz Não é do mesmo Deixa eu ver O Kimmich Bruno Fernandes Não Barella Calanongu Rakitic Porra Tá difícil Aqui a terceira opção Vou colocar esse Orkut Do Benfica Vou fazer uma apostinha Nele Ainda não conheço Muito o futebol dele Mas pela O cara que jogou Bem contra o Porto Que é o clássico Então tá aprovado Tá aprovadíssimo Bom Ataque Temos o Saka De Maria Do Benfica O Rashford No Manchester United Gabriel Jesus Deixa eu ver a média Do Gabriel Jesus Por enquanto Não fez muitos gols O Kane Do Bayern De Munique 9.20 Contra o Leverkusen 19 Contra o Angul Contra o Osburgo Fez 15 pontos Dá Dá pra colocar ele Olha o Osmin Acho que o Nigeriano Ano passado Ele tava fazendo gol direto No campeonato italiano Esse ano ainda começou devagar Rafa Silva Do Benfica 6.90 Contra o Porto Boa Deixa eu ver O troço do Arsenal 10 pontos No último jogo Fez um gol Olha o Kravetschiner Kravetschiner Também O Georgiano O Georgiano Da Georgia Galera Não esquenta a pronúncia não Aqui a gente fala errado mesmo Marcos Turran Francês Gineb Nossa Tem muito atacante galera Tem muito atacante bom O Cuba Do Buma O Campos Do Sevilha Caraca Tem muito atacante bom Muito Muito Deixa eu ver o Saka 8.80 Vou colocar o Saka Vamos ver o Di Maria 12 pontos contra o Porto É Di Maria deles Di Maria Vetera Di Maria Deixa eu ver pra Gabriel Jesus Já coloquei Di Maria Deixa eu ver Latauro Martínez Tinha esquecido do Latauro Martínez Contra o Milan Bom Vamos de Latauro Martínez Contra o Real Sociedade É galera que tem muito atacante bom Sinceramente Aqui Saudada vai ser bem difícil Tem que acertar Tá na lata mesmo Viu Vou colocar o Kenny Na minha reserva Bom Focamos no Arsenal Praticamente O ataque Também bem fica E a Inter de Milão Na minha opinião Favorita Vamos ver se dá certo Novamente É isso com o nosso time Da Champions League De quarta-feira É isso com o nosso time É isso com o nosso time É isso com o nosso time